Olá pessoal, analisando aqui a videoaula anterior, acho que já fica interessante aí a gente está criando o nosso enum do Active então, vamos criar aqui um novo diretório dentro da nossa solução chamado enums e dentro dele, vamos criar uma nova classe chamada status esse status vai ser um enum o primeiro status dele vai ser active o segundo, ele já está sugerindo até aqui, inactive e o terceiro vai ficar como draft vamos alterar então a nossa entidade começando aqui adicionar aqui a referência do nosso enum ele já alterou ali, já alterou o nome aqui colocar aqui status, vou alterar para status para ficar correto beleza mas aqui, como que a nossa propriedade é privada acho que é interessante a gente criar uma classe, criar um método para que a gente altera o status porque a gente não vai permitir aqui o setter do nosso status então, para isso, criar um método chamado método que retorne status e chamado change status esse método ele vai receber o enum, né, status aqui, para ficar legal, vamos criar um switch esse switch vai ficar com os status que a gente tem ali eu vou tirar aqui o default então, ele vai pegar aqui status recebe status eu vou colocar aqui para retornar o status turn status ok então, quando for active status 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 inactive inactive a mesma coisa e draft a mesma coisa opa copia duas vezes agora nós temos a nossa entidade já melhorada aí utilizando um enum de status de status aqui o o or o o o o o o o o